É que eu acho bom né? É bom demais Eu gosto de tomar uma filha É Eu gosto de tomar uma dose Era mais um negro Olha qual é que vem aí Olha Quem? Virou Trabalhando ele nesse canto Olha esse toa O que você quer dizer? E vocês dois aí? Tomando uma caninha Tomando uma caninha aqui Vai dar o que? Vamos amarrar um boi bravo ali Lá no curral ali Vamos tomar uma dose aí? Não, não pode Por que? Não, só por que? Só para traquetir macho Você fez aquele negócio aqui Aí você quer com um boi na minha cabeça Aí eu não vou fazer nada com você Eu não estou dizendo isso aí não Eu estou dizendo que você vai beber a pinga aqui e pronto Só tem uma dozinha aí? Só tem uma dozinha só Não, aqui só tem a minha pinga Só tem a minha Só tem a minha aqui Só tem a minha pinga aqui Só tem a minha pinga aqui Pega com a minha dozinha de pinga pro cara Aí chega xingando o cara O cara tá trabalhando rapaz Eu não tenho nada a ver não Eu não tenho nada a ver Não, não, não Só tem mais que dosar aí rapaz Só tem uma dozinha Não tem não Não tem não Não dá para dar não Se ele quisesse ele tem trazido lá Onde ele estava pegando o boi Que vá querer isso Que não traz nem a dozinha Sim E nós aqui de fora garaquinha E levar? Eu não estou perguntando não Oxê Eu não estou perguntando não Eu não dê não Eu não dê não Não dê não não é para dar não É para você que vai ter mais de boca Para dar uma dozinha Nós devido nós dois Não, não tem Não dê não, não dê não Se ele quer beber ele tem trazido Pois é Não cabe na tua boca Não cabe na tua boca O que você fez através daqui rapaz Vai pegar a cebolla Vai pegar a cebolla Vai pegar a cebolla Vai pegar a cebolla Oxê 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 Você não me acalpa Vai Não é isso negão pera aí fica boa fica boa fica boa fica boa é isso negão é isso negão tá brincando negão negão brincadeira negão é brincadeira negão é brincadeira negão Pera aí, bro! Brincadeira, negão! Brincadeira o quê? Que é isso, meu? Que passagem! Vocês são dois infelizes, rapaz! Nós somos amigos, negão! Caralho de amigos! Pelo amor de Deus, rapaz! Vai brigar com nós por causa de uma, dois cachaça? Cachaça, negão! Pera aí! Oxe! Eu sou infeliz! Que é isso, rapaz! Tenha calma! Homem bruto! Homem mais bruto! Vem pra cá! Dois filhos da puta, hein? Homem mais bruto, rapaz! Desgraçado! Infeliz! Da outra, vamos acertar! Eu não quero você mais aqui, não! É isso, rapaz! Você vai sumir! Nossa miséria acabou! Viu? Acabou mesmo! Por causa da nossa cachaça? É o brinco! Viu? Eu não quero nenhum de você aqui mais! Você! Pode se arrumar e ir embora! Viu? Tá bom, tá certo, certo! Filho aí, rapaz! Dois filhos da puta! Dois filhos da puta! Dois filhos da puta! Me faz raiva esses cabos! Viu? Me faz raiva, viu? Viu? Desgraçado do inferno! Vamos arrumar seu olho quando você quiser, rapaz! Vamos pegar seu olho pra lá! Deixe que enxerar nós, rapaz! Oxe! Arruma seu olho e vai embora! O cheirão é muito bruto! É bruto demais, rapaz! É melhor do negócio de bater, mano! Oxe! Não ia ter o fim, não! Sim, filho aí, rapaz! Viu? Não é assim, não, rapaz! Vamos embora! Acaba com... Acaba dessa idade, rapaz! Ligar pro besteira! Vamos embora, vamos embora! Opa! É na faca agora? Espera ainda, mano! Eu vou pular de novo lá! Eu vou pular de novo! Meu rapaz, não é desse bruto, não! Também não! Você é um bruto a monte! Vamos embora! Vamos embora! Vem embora! Vamos embora, vamos! Vem embora, cara! Infeliz! Eu! Fica demais, rapaz! Sabe safado! Oxe! Sem vergonha, rapaz! Nego na vó do cajado do boneco fé, rapaz! Infeliz! Mas não tem nem, rapaz! Agora eu fico mesmo dentro da água! Os dois agora! Bora, cheque pra cá! Viu? Sabe safado! Fico aí dentro da água, que nem peixe! Nós fica! E nós não estamos! Viu? Infeliz, viu? Desgraçado! Fico aí dentro da água, rapaz! Desgraçado! Fico aí dentro da água!